O programa Sinap no ar continua, né? Obrigado a você que está com a gente Sempre está, né? Eu lembrei da Dona Tucci Lembra que me encontrou aqui no... Isso é gratificante, né? Isso, e quero mandar um abraço também, doutor Vitor Daqui a pouquinho o Ney vai colocar a foto dele É o meu querido Rabalito, é o William Um amigo O William que esse dia atrás Sábado, sábado ele estava assistindo A televisão, de repente começou O programa Sinap no ar e ele tirou uma foto Ele tirou uma foto na televisão Com a gente, então a gente vai colocar Vamos mandar essa foto Veja como é isso, nós tivemos um colega Um advogado do Acre, se não me engano Do Acre E ele ligou aqui, passou mensagem E falou, eu quero me inscrever No sindicato de vocês De Paraná e tal Aí até passou Ney até passou essa mensagem pra mim Mas como é gratificante, né? Muito bom Claro que, infelizmente, a nossa base A base territorial é só o estado do Paraná, né? Então os advogados que militam no estado do Paraná Mas ele está na nossa email list, está na nossa lista lá No grupo de WhatsApp, enfim Já participa Torna-se um amigo Tudo em função do programa E o programa só existe Porque você está nos assistindo, né? Você nos prestigia com essa audiência Por isso que ele existe, né? Não adianta fazer um programa pra passar pra ninguém, né? Mandar pra Marte, mandar pra Júpiter Não dá Para os RTs não vão querer ouvir, gente É Porque nós não queremos ter o que eles ouviram Queremos que você nos ouça E mande recado, gente Manda mesmo 419-9658-6981 Tá me dando branco hoje no WhatsApp Eu não sei porquê, acho que é idade Acho que é idade É O Sinap PR Underline Oficial É Que é o nosso Insta Facebook.com.br Sinap PR O nosso canal no YouTube Tô louco pra chegar nos 10k Ah, é Lá no Sinap No YouTube Tô louco Cresce muito Vamos lá Exatamente Então, por favor, acessa a gente lá Sinap PR no YouTube Muito bem A notícia O Mac Picanha Que não tem picanha, doutor Ah, já se tem passado Aí o Procon de São Paulo Foi de um McDonald's McDonald's não sei aqui Não Não Pau Pau Vamos lá O Procon de São Paulo Notificou a Arcos Dourados Comércio de Alimentos Mais conhecida como McDonald's Agora apelidade Mac Só Mac Mac Eu vi essa novidade que eu tive no Rio de Janeiro Passei em frente e um A tava lá Naquele letrê não existe mais McDonald's M com acento Inclusive M é acento Q-U-I Mac Mac É adotar o apelido Pediu O Procon pediu explicações Sobre a nova linha de sanduíche Famosa Mac Picanha O Belevo O Mac Picanha Opa Que possui apenas Era só um molho Com sabor de picanha Não era picanha na carne O Miguel Olha só O Mac Miguel Você não passou o Miguel A empresa deverá apresentar a tabela nutricional do sanduíche Também a composição Também se explicar Porque anunciou Mac Picanha Que era só um molhinho de picanha no sanduíche Gente Eu não sou o que era o Mac Picanha O preço Falava o nome Picanha O preço É Subiu Então ó Olha o golpe aí Olha lá O Procon de São Paulo Quer ainda Que a rede Envie os documentos De autorização De comercialização Desses produtos Junto aos órgãos Oficiais competentes Bem como nos termos Das respectivas campanhas publicitárias Vinculadas Deu Xabu Sabe uma multa do Procon De quanto ela varia? De 100 mil a 3 milhões de reais Barbaridade Então Vamos botar uma média assim baixinha Essa notificação pode custar Um milhão de reais ao McDonald's Quantos Mac Picanha Vão ter que vender Para pagar esse Agora uma empresa O tamanho do McDonald's Não vai passar ninguém Só que é americano Não vai fazer isso Não Presta atenção Pesta mãe do McDonald's Não pode fazer isso Tem que perder É doido Vamos falar de direito tributário? Direito tributário A coluna de direito tributário Com a nossa querida Doutora Fabiana Caricatti Doutora Fabiana Por gentileza Não saia aí Daqui a pouquinho Tem mais Problemas Sinabem o ar Direto da casa do advogado Olá pessoal Um prazer Estar aqui com vocês Nossa coluna De direito tributário Já está no ar Muito bom poder estar aqui Conversando um pouquinho A respeito do direito tributário Hoje nós vamos conversar Sobre uma novidade Uma tese Que está aquecendo Os escritórios tributaristas Principalmente por conta Da repercussão Em relação a trabalhos Que fazemos Relativos a planejamento tributário Onde envolve a constituição De holdings patrimoniais Então vamos conversar um pouquinho Sobre a imunidade do ITBI Nas transferências imobiliárias Pois bem O que nós temos Na prática E para orientar Todos os nossos colegas advogados Nós temos portanto Uma tese Que está sendo discutida No judiciário Nós temos Já vários tribunais Mais de seis tribunais Estaduais Que já estão Declarando A imunidade Do ITBI Em relação a essas Transferências imobiliárias E isso vem A favorecer Todas aquelas Aqueles As pessoas físicas Que são sócios De holdings patrimoniais E também as empresas Do setor imobiliário Veja só Quando A integralização De um imóvel Dentro de uma hold Ou dentro de uma empresa Que opera no setor imobiliário Existiria Uma imunidade Para o pagamento Do ITBI Ou seja O sócio Constituindo uma hold Ele pode Integralizar No capital Da empresa Imóveis E essa Integralização No capital social Estaria Imune Do recolhimento Do ITBI O que nós temos Na prática Os estados Os municípios Eles Insistem Insistem No pagamento Do ITBI Isso é fato Né? Havendo precedentes Já em seis Mais de seis Tribunais No estado No país Falando Que existe Essa imunidade Do ITBI Especificamente A esses casos Então A nossa expectativa É que haja Efetivamente Uma decisão Pacificada Pelas cortes Superiores E que seja Favorável Aos contribuintes Nesse sentido Nós temos Para que vocês Tenham uma ideia Os tribunais São Paulo Ceará Bahia Minas Gerais Né? Todos eles Já proferiram Decisões Que seguem A tese Levantada Pelo ministro Alexandre de Moraes Lá Do Supremo Tribunal Federal O entendimento É de que Esse benefício Constitucional Da imunidade E aqui a gente Faz um parênteses Imunidade Decorre de texto Constitucional Diferente da isenção Ok? Imunidade Sempre Obrigatoriamente Parte do texto Constitucional Então Esse benefício Constitucional Vale também Para contribuintes Com atividades Preponderantemente Imobiliárias Na hora da Integralização De bens imóveis No capital social Dessas Holdings Dessas empresas Que tem Atividade imobiliária Então O que que temos Aqui? Até então Como eu mencionei Existia Existe a exigência Do pagamento Do ITBI E Não havia Especificamente Uma legislação Concreta Falando Sobre a imunidade Do ITBI Nessas operações Da mesma forma Como está escrito Lá no artigo 37 Do Código Tributário Nacional Essa discussão Ela começou E ela ganhou Bastante espaço Lá no STF Agora em agosto De 2020 Que tratou Do assunto De uma forma Secundária Ao analisar A imunidade Do ITBI Prevista na Constituição Naquele julgamento Os ministros Por maioria De votos Eles decidiram Que o benefício Ele não alcança O valor Dos bens Que excederam O limite Do capital social A ser integralizado Esse é o Recurso Extraordinário 796-376 Porém O voto Que prevaleceu Foi o do ministro Alexandre de Moraes E ele reconheceu A extensão Dessa imunidade As empresas E fundos Dedicados A atividades Imobiliárias Que daí Envolvem As holdings Patrimoniais Ele entendeu Também Que não Incide O ITBI Aos bens Incorporados Ao patrimônio Da pessoa Jurídica Em realização De capital Nem sobre A transmissão De bens Ou direitos Decorrentes De fusão Incorporação Cisão Ou extinção Da pessoa Jurídica Salvo-se Nesses casos A atividade Preponderantemente Do adquirente Fora compra E venda Desses bens Ou direitos Locação De bens Imóveis Ou arrendamento Mercantil Ao se fazer A interpretação Desse dispositivo O ministro Alexandre de Moraes Ele entendeu Que essa ressalva Tratada No fim do texto Envolvendo Atividade Preponderantemente Imobiliária Se refere Apenas A transmissão De bens E direitos Decorrentes Da fusão Incorporação Cisão Extinção Da pessoa Jurídica E na prática Excluiria A hipótese De integralização De capital Havendo Esse entendimento Por parte Do ministro Alexandre de Moraes Há então Uma tese Tramitando Nos nossos Tribunais Para que Definitivamente Seja declarada A imunidade Do ITBI Em relação A integralização Do capital Integralização De bens Imóveis No capital Social Seja De holdings Patrimoniais Seja de Empresas Que Trabalham Com o setor Imobiliário Se essa tese Realmente Emplacar Nós estamos Falando De um impacto Financeiro Enorme Para o setor Porque as empresas Inclusive Que já pagaram Nos últimos Cinco anos Elas podem Pedir A respectiva A respectiva Restituição Claro Que vai depender Da modulação Dos efeitos Desta decisão Sendo ela Favorável Veja O imposto ITBI Ele Varia Com uma alíquota De em torno De 2% 3% A depender Do município Porque o ITBI É um tributo De competência Municipal Né Agora Fica aqui Uma orientação Aquelas empresas Que hoje Estão Nesta situação O que Elas podem Fazer Elas podem Ajuizar Esse pedido De declaração Da imunidade Do ITBI Podem Depositar O ITBI Em juízo Porque A gente Vai depender De uma pacificação De entendimento E se lá Na frente Esse entendimento For favorável Ao contribuinte Então Essa empresa Pode depois Levantar Esse depósito Judicial Ao invés De ficar Discutindo Um pedido De restituição E isso Realmente Vai impactar Muito O setor Imobiliário Como também Isso envolve Diretamente Nossa Divulgados Tributaristas Que trabalhamos Com blindagem Patrimonial Com constituição De holdings Patrimoniais E essas Holdings Elas podem Ser constituídas Não apenas Dentro de um Planejamento Tributário Elas podem Ser constituídas Objetivando Planejamento Sucessório Uma reorganização Societária Um planejamento Familiar Então São algumas Situações Que fica A oportunidade Para todos Os colegas Continuarem Militando Na área Tributária Bom Era isso Que eu gostaria De conversar Com vocês Semana que vem A gente vai estar De novo Com a nossa Coluna De Direito Tributário Tá bom Um abraço A todos E até a próxima Não saia daí Daqui a pouquinho Tem marcas Problemas Sinapenuar Direto da casa Do advogado Se for só uma gotinha Não sacia Se for demais Afoga Se está contaminada Não serve Se não analisar É um perigo Se não usar Evapora Sem conhecer a fonte Não dá pra confiar E se não chegar Até você É inútil Informação É que nem há Vital A Unicinap Universidade Corporativa Do Sinap Instituída Pelo Sindicato Dos Advogados Do Estado do Paraná Possui cursos De capacitação Profissional Que aprimora O crescimento Contínuo Focado Nas suas habilidades E capacidades técnicas Buscando Aprimorar-se Profissionalmente Também É uma forma De investimento Na sua própria carreira Isso porque Aperfeiçoar Conhecimentos E habilidades Constitui Para um crescimento Na profissão E consequentemente Um aumento Do seu salário Venha conhecer Inscreva-se Nos cursos Online Acessando agora O site Sinap PR.org Ou Pelo nosso WhatsApp Mande uma mensagem 419-9658-6981 Unicinap Unicinap Garanta O seu futuro O Sinap Sindicatos Advogados Do Estado do Paraná Tem um convite Para você Advogado E advogada De todo o Estado do Paraná Venha fazer parte Do Sinap Você vai encontrar No nosso site www.sinappr.org Uma ficha de inscrição Basta imprimir Preenchê-la Tire uma foto Também foto Da sua carteira De advogado E um comprovante De residência Mande tudo Para cá No nosso WhatsApp No 419-9658-6981 E você já fica Fazendo parte Desse grande time Sinap PR.org A Casa Do Advogado Venha Não saia daí Daqui a pouquinho Tem vários Problemas Sinap No ar Direto da Casa Do Advogado Garanta a segurança Da sua família Do seu patrimônio E da sua empresa Fale com o Machado Na Interportal Câmeras Inclusive Com infravermelho Para uso do turno Portões eletrônicos Interfonia Cerca elétrica E muito mais E a Interportal Interportal Atendendo A Grande Curitiba Anote já A esse número Segurança É tudo na vida Uma excelente notícia Do Centro de Desenvolvimento Pessoal E Profissional De Executivos O site O site www.consultoriajuridica.cdp.com Representa um novo núcleo do CEDEP Voltado aos grandes escritórios de advocacia do país Que pretendam atender os requisitos organizacionais Para gestão da qualidade e responsabilidade social Seu escritório com certeza lida com empresas nestas áreas Indústrias de alimentos, petroquímicas, indústrias químicas, farmacêuticas, laboratórios, hospitais privados, indústrias mecânicas, eletromecânicas, eletroeletrônicas, hotéis, faculdades particulares e cooperativas de trabalho www.consultoriajuridica.cdp.com Atendimento em todo o território nacional Projete-se para novas oportunidades O grande início está em um simples telefonema 41 997 64 2212 Fale com o Dr. Roberto Cisni Olá, tudo bem? Você quer ser o corretor de imóveis? Então eu tenho três dicas para você Primeiro, você tem que gostar de vendas Segundo, tem que fazer o curso TTI Técnico em Transações Imobiliárias E por final, você precisa contratar um coach Que vai lhe ajudar a inserir você no mercado imobiliário Quer saber mais? Vem comigo, me chama aqui e vamos conversar Não saia daí Daqui a pouquinho Tem mais Programa Sinapela Direto da casa do advogado A Zaydo Contabilidade é uma empresa idônea Com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região Serviços contábeis para advogados Reestruturação societária Com o objetivo de reduzir sua carga tributária Fóssil de serviço Adição e alteração de sócios e serviços na sociedade Contabilidade gerencial Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão Aplicativos Zaydo Empresas Análise financeira na palma da mão Contabilidade especializada em escritórios jurídicos Acesse www.zaido.com.br Ou ligue 41 3027 9555 Música 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 Música